Música Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta sexta-feira da quarta semana do Tempo Quaresmal. Hoje, Solenidade, São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 e 5, depois versículos 12 a 14 e versículo 16. O Salmo é 88. A segunda leitura é tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois versículo 16 a 18 e versículo 22. O Evangelho é Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois versículo 18 a 21 e o versículo 24. Ou se não, Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. A palavra do Senhor a Davi é uma palavra duradoura. Lá em tempos longínquos, já notávamos a solidez de uma promessa. Um descendente de Davi construirá nova casa para o nome do Senhor. Esse é José, aquele que recorda o antigo pai do povo, o José, filho de Jacó. Esse é José, pai de Jesus e esposo da Santíssima Virgem Maria, aquele que protege o povo novo, dando ao mundo a esperança há muito enfraquecida. Naquele pai de Nazaré está o vislumbre de tempos novos, cuja promessa anunciada por Deus já irrompe sobre os montes de agora. O justo, filho de Davi, dará o nome a uma criança. Não sem aflições e angústias foi sua vida, mas todas foram superadas pela fé enraizada na promessa do Senhor. José, o justo, como outrora os profetas, busca e crê na solidez da palavra que lhe for anunciada e que, por mais que o desafio fosse enorme, é ancorada em profundo amor fiel. José, o dom, aquele cujo nome é cerno e forte e lir o alvo, e cujo silêncio no Evangelho nunca foi passar em despercebida, mas foi sinal de muita vida para nós que hoje meditamos a memória deste pai. São José, rogai por nós. Deus te abençoe. Bem, diante do novo decreto do Governo do Estado, datado agora de 12 de março, sobre as orientações necessárias a serem implementadas na prevenção do coronavírus no Estado do Maranhão e, em especial, aqui em nossa capital, também diante das orientações da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, datada de 4 de março, à luz também das orientações e demais considerações realizadas em nossa reunião no dia 12 de março e, acompanhada dos representantes do IVC, do CPP e do CAEP, após votação e de forma unânime, ficou decidido o seguinte. Durante o período de 15 de março a 28 de março, devido ao aumento crescente de casos de morte, diminuição dos leitos em hospitais e grande perigo de contaminação devido ao surgimento de diversas cepas em nosso Estado, ficam suspensas, na forma presencial, as missas no santuário, em todos os horários, de segunda a sábado, às 6h30 e 17h30 e, no domingo, às 7h e 17h. As missas serão realizadas apenas na forma online, transmitidas no período de 15 de março a 28 de março, de segunda a sábado, no horário das 17h30 e, no domingo, às 17h. Acompanhe pelo YouTube e Facebook, arroba Santuário da Conceição. Nos vemos lá! As intenções, dízimos, ofertas, poderão ser realizadas na forma presencial e pelos telefones da Secretaria Paroquial 3312-2553-98352-9834, de segunda a sábado, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h e, no domingo, das 8h às 10h. A equipe de celebração durante este período será com um número reduzido de pessoas, definida pelos celebrantes e equipe de liturgia, sem a presença dos ministros, acólitos e coroinhas. Continuam suspensas na forma presencial as atividades do santuário nas comunidades, de reuniões, batizados, confissões individuais, celebrações penitenciais, mutirão de confissões, celebração da palavra, exéquias, procissões, via sacra, encontros de oração, recitação de terço, novenas, festa de padroeiros, assembleias, formações, espiritualidades e outros eventos devocionais que contribuam para aglomerar pessoas. A igreja, de 15 de março até 28 de março, permanecerá nos dois turnos, fechada para visitação. Assim, evitaremos que as pessoas saiam de casas e descumpram as orientações do governo do Estado, arquidiocese e autoridades competentes. Caso haja a continuidade desta situação na forma grave até o dia 26 de março, decidiremos, em conjunto, eventuais mudanças a serem adotadas. Que sejam intensificados os momentos de oração pessoal, oração com a família, meditação do terço e da palavra de Deus, além de continuarmos elevando nossas preces a Deus, para que nos livre destes males que atentam contra a vida e que fortaleça os agentes e profissionais da linha de saúde, para que continuem realizando tudo o que for necessário para superarmos a ameaça do coronavírus e de outras enfermidades. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, invocamos as bênçãos de Deus sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Amém.